Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa nova fase do canal Felipe Marins Você já deve ter visto o vídeo anterior, a gente voltou com tudo Já vou pedir primeiramente pra galera, gente, desculpa pra vocês aí que gostam do nosso trabalho, que acompanham Que acharam que o canal ia acabar mesmo, porque a gente estava há muito tempo sem postar Estava aí desandando na vida nesse sentido Nós não abandonamos o canal, nós vamos voltar, nós voltamos com tudo, voltamos a gravar Estamos aqui na casa do gênero, até mudamos o ambiente, ó Vocês podem ver aqui, ó, tem aqui uns bonequinhos aqui atrás, que é recente, desse final de semana Já vamos explicar pra vocês sobre eles E galera, a gente pede desculpa pra vocês por ter ficado um tempo sem gravar vídeos Deixado o canal meio abandonado nesse sentido, porque teve muita correria de trabalho do gênero Uma fase de transição também da minha, de trabalho, já fechei a minha loja física Tô só com a loja virtual, logo logo eu já vou postar pra vocês aqui, pra vocês, né Mas enfim, estava uma transição muito complicada, o gênero também estava se preparando pra competir E eu também, só que a gente estava sem ter como filmar isso tudo, registrar E graças a Deus agora o Carzino Rec vai estar trabalhando com a gente Então vai ser tudo muito mais profissional a partir de agora Vão ter vídeos com mais frequência no canal Vão ter vídeos de projeto, que é o que a gente vai explicar aqui agora O que vai acontecer, vão ter vídeo de zoeira, vai ter vídeo da gente dos desafios Vai ser massa, galera E vamos ao vídeo, bom galera, desculpa enrolar um pouco Mas é que a gente precisava contar isso pra vocês, explicar Mas assim, o gênero, vocês devem estar se perguntando sobre o título desse vídeo Perdi meu Procard Então gênerzão, explica pra galera o que aconteceu Por que que você perdeu o teu Procard Então em junho a gente foi campeão Mr. Universo na categoria Mains Fitness até 75kg Lá eu ganhei uma licença pra poder competir na Liga Profissional WFF A questão foi, a Liga Profissional não tem peso e é overall Como a gente não tinha uma linha, um shape profissional Então a gente não pôde, ou racionalmente não fez esse credenciamento de atleta pró Então passaram esses 6 meses, a gente perdeu a licença E como eu voltei também para os palcos do Amador Aí que você encerrou de vez esse sonho de subir num palco profissional da WFF Porém É, é que na verdade assim, quando ele ganhou o Pro lá Vocês viram o projeto, até o Léo Araújo participou da finalização do projeto Foi bem legal Só que o que aconteceu? Tem coisas que são ruins, que acabam vindo Como é que é que você faz a frase? A Marques só vai vir pra bem, se a gente tiver a cabeça É, a Marques que vem pra para bem E aí o que aconteceu? O Jenner desse meio tempo, ele ficou um pouquinho largado Se manteve em treinando e tal Mas a gente não embarcou, não mergulhou num projeto Que é o que a gente vai fazer agora Tanto ele quanto eu, já vou explicar pra vocês Então, mas mesmo assim, mesmo ele sem estar focado Sem ele estar dedicado nos treinos e na dieta Né, treinando, mas dando muita aula Porra, cacetada de aula o dia inteiro, correria Então acabou que ele não focou tanto E mesmo assim, ele conseguiu ter uma evolução muito grande no físico Vocês viram aí, né Vocês que acompanham no Instagram Eu tô olhando pra esse microfone aqui toda hora Nesse negócio, eu vou achar que é câmera aqui agora O microfone tá estragado Mesmo assim, ele teve uma evolução no físico dele E foi muito grande, muito maior do que eu esperava Mesmo ele não estando focado Pra quem não sabe, o Jenner, né Ele é um cara que ele só faz uma reposiçãozinha Ele não enche nariz de droga Ele nunca tomou GH A galera fica Nossa, deve estar enchendo de GH Pra ficar com essa pele, com essa definição Galera, isso aqui é genético Mas não quer acreditar, beleza, né Não tem moeda pra GH desse jeito Tem que ter moeda Mesmo nesse meio tempo, ele teve uma evolução muito grande Ele ganhou cerca aí de... Bom, ele competia com 75 A gente sofreu na Mains Fitness A gente sofreu agora pro Mr. Blumenau Pra bater os 80 da categoria Performance Que é uma categoria acima A gente sofreu pra bater 80kg Então a gente tava com 82, 83kg ali E já tava conseguindo se manter bem Então qual que é a ideia? A gente vai mergulhar nesse projeto agora A partir de agora até... Nossa Olha o cabelinho Nossa, cara Os mosquitos vão cair tudo naquele cabelo lá A gente vai mergulhar agora no projeto, galera Em 2019 É, vai começar agora no final do ano já Mas a gente vai mergulhar no projeto em 2019 Que é o seguinte Nós vamos... O nome desse projeto vai ser Em Busca do Pro É... Pô, Em Busca do Pro de novo, né? Você tá falando de novo, né? No Pro Porque já teve o Pro e perdeu Vai ter que buscar de novo Mas não dá nada A gente é desse jeito A gente vai pra cima e gosta E negócio de sofrer, né? Ano que vem tem o campeonato Dia? Setembro de 2019 Setembro de 2019 O sul-americano O sul-americano, né? O sul-americano em Lima Em Lima, no Peru Que é esse evento que nós vamos pra lá com o Gene E ele vai buscar Eu vou estar lá junto com ele Nós vamos estar nesse projeto Nós vamos... Vamos pra cima O Carzino vai com nós também Nós vamos registrar toda essa situação Isso é doido E... Vocês vão estar vendo os bastidores Vão estar vendo tudo, galera Tudo Nesse trajeto até... Até lá Se Deus nos abençoar E Deus quiser Então por isso que a gente quer que vocês acompanhem Pra que a gente possa, né? Se animar em fazer isso Porque é pra vocês também que a gente tá fazendo A gente não precisa fazer no YouTube É, esse campeonato a gente nem registrou Nem nada Mas... Muita gente cobrou a gente de voltar a fazer Porque é... De certa forma incentiva Quem tá olhando Quem tá assistindo E também nos motiva Os comentários de vocês A força que vocês dão Pois isso aí motiva demais a gente Esse campeonato o Gene Ele vai competir É... E ele dá pro card Ele vai competir na categoria Men's Athletic Ele competiu esse ano na performance Quando ele ganhou o prole Ele competiu na fitness E a gente tá subindo degrau a degrau De 5 em 5 quilos Né? Que ele vai... Que ele pode bater 5 quilos a mais Vai poder bater 85 Ano que vem Na pesagem Então eles vão trabalhar no off Bem pesado Pra que ele consiga subir um pouco o peso E que ele bata esses 85 quilos Nessa mesma condição que ele sempre vem E quem sabe até mais Com 85 quilos Aí se ele pegar o pro card Se ele conseguir o pro card Lá em setembro Aí a gente já vai ver o que A gente já fecha Já paga o pro Pra daí no ano que vem Ou talvez naquele mesmo ano Mas a gente tá pensando ainda Vamos ver como a gente vai Tá o físico E né? Nossas condições financeiras também Porque a gente Nós somos atletas que A gente quer mostrar pra vocês isso também A gente é correria A gente trabalha A gente não tem Patrocínio que paga a gente Só pra treinar A gente não tem essas coisas A gente se vira A gente tá tomando café aqui Sem açúcar É galera A gente vai lá pra Pra realmente honrar É porque a gente vai mostrar pra vocês Esse projeto Pra mostrar o quanto é possível Você correr atrás dos seus sonhos Mesmo às vezes você não ter tanta condição financeira A gente não tem grana Pra ficar fazendo um monte de coisa Entendeu? Às vezes os caras olham assim Os vídeos no YouTube E falam Pô esses caras tão bem Também Os caras tem tudo Os caras tem patrocínio Cara a gente não tem A gente não tá assim ó Se esperar por isso não faz nada Não faz Se você esperar por isso Se esperar ganhar patrocínio Pra você corretar teu sonho Ou esperar que Alguém traga uma coisa Falei Cara eu acredito em você Eu vou investir em você Cara nunca vai vir Então a gente tem que Ir pra cima Nós mesmo E nós vamos fazer isso Então o Jênior vai pra lá Em setembro eu vou estar lá O Carzino vai estar lá também Registrando tudo pra vocês E nós vamos estar mostrando pra vocês Nesse projeto em busca do pró Tudo que a gente vai estar fazendo Eu já tô treinando na academia R2 Com o Jênior Que é a academia que ele Que abraçou o projeto dele Que ele vai estar O nosso projeto né Que ele vai estar A gente vai estar treinando lá juntos Até o Carzino cara Tá treinando Nossa Pão de barriga de pão de forma Vai sair ali Vai virar Vocês vão ver ele trincado também Vou postar uma foto depois aqui Ele não quer que poste agora Eu já fiz um antes e depois Eu fiz um antes Fotona Cheio de pelo nas costas Ele não quer que poste Nossa mãe Ele não quer Como o Jênior vai buscar O prócard dele de novo Um peru E eu sou um cara muito parceiro Né A gente tem amiga muitos anos O meu projeto vai estar Sendo feito junto com ele Ah mas o que que é Como assim Você já não é pró Eu sou profissional da WBFF Eu não perdi o meu prócard O meu prócard tá Tá intacto Graças a Deus Mas Galera Eu vou embarcar numa jornada nova Vocês viram que nesse ano Eu competi Eu quis fazer um teste Eu já competi em várias federações E todo mundo falava pra mim Que ah você não vai pra Pro League Pra NPC Porque você não tem shape Você não consegue Você é um lixo Muita gente Cara acredita Galera fala isso pra mim Fala que eu sou um lixo Fala que eu isso Fala que o Jênior é um lixo Fala É Hater né mano E falaram Que eu só não Que eu não competia na Pro League E na NPC e tal Porque eu não tinha nível pra isso Que eu só competia em federação fácil Como se né WBFF lá competia com 120 cabeças Lá na Austrália Fosse fácil Falaram um monte disso E eu falei Tá então eu vou tentar Vou tentar subir no Qualifier No Olympia Qualifier em Portugal Fui lá Na Classic Physique Fui na Mense Physique Fui nas duas categorias Acabei sendo vice-campeão Acabei sendo vice-campeão nas duas categorias Então eu vou dar continuidade ao meu projeto Dentro da NPC Em busca também do meu ProCard Então o meu projeto Também vai ser junto com o Jênior Você viu que eu fiz o projeto Com o S3D lá Ele vai continuar Ele vai estar dentro dessa preparação Dentro do projeto Em busca do Pro Porque eu vou buscar Ele vai buscar o Pro dele de volta E eu vou buscar o meu Meu segundo Pro Que é o da NPC Se eu vou conseguir ou não vou Não sei galera Um dia eu vou conseguir Quem sabe Pode não ser no ano que vem Né Mas a gente vai Vai estar trabalhando pra isso A gente vai mostrar pra vocês Uma realidade Eu não vou chegar aqui pra vocês E falar que eu vou ganhar Que eu vou conseguir o Pro Que o Jênior vai conseguir o Pro de novo Que nós vamos engolir Que nós vamos pra cima Não Não posso falar isso Porque eu não sei o que vai acontecer A gente vai trabalhar duro pra isso O projeto Com o S3D Vai ser meu e do Jênior Porque assim O Jênior também é um ponto Que ele precisa melhorar no físico dele Assim como o meu Então nós vamos estar trabalhando Nós vamos estar mostrando Vai ter vídeo de treino A gente vai estar mostrando O que a gente vai fazer O próximo vídeo aqui no canal Inclusive vai ser a nossa refeição livre Nós vamos sabadão fazer um Nossa mano Uma doideira Que vocês vão ver a comida arada aqui E tal Nós vamos comer pra caramba E vamos ver quantas calorias A gente consegue comer junto Eu e o Jênior Quantas calorias a gente consegue comer Numa sentada na mesa Entendeu Porque ele acabou de sair de competição Ele precisa fazer isso E depois nós vamos embarcar num off Nós vamos É Ver o nosso peso Tanto o meu quanto o dele O Gustavo Otto Que é o meu médico Vai acompanhar o Jênior também A gente vai lá gravar com ele também Talvez na semana que vem já Levar os exames Nós vamos estar mostrando tudo pra vocês Pode falar Ah Danone Se quiser comentar aí sobre Danone Embaixo Pode comentar Porque o nosso A nosso foco nunca foi Falar de anabolizante Porque não é o que faz o resultado Ele auxilia É um É Mas não é o que faz o resultado Mas nós vamos mostrar pra vocês O Otto falando coisas Relacionadas a A isso A saúde E tudo mais Então deixa teu comentário aqui embaixo O que você acha O que você quer que a gente mostre No decorrer do projeto Tudo que você quer ver Deixa aqui teu comentário E por favor galera Dê o like no vídeo Então Segue nas redes sociais aí Instagram Felipe Marins Pro Instagram Jenner Barney Obrigado Acompanhe No Instagram a gente posta muita coisa Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E vamos que vamos Em busca do Pro Que cara Está cagulinho Não Tchau Tamo Tchau Ah Tchau